Olá boneca, tudo certinho? Estamos aqui hoje com participação especial ó, ó, dá oi Ai, meu Deus, eu tô sem maquiagem porque depois desse vídeo eu vou gravar um vídeo de tutorial de maquiagem uma maquiagem que vocês me pediram que é com a paletinha de sombras da Boticário então depois eu vou gravar o tutorial e esse tá de cara limpa porque tá calor também eu não tô com sapo de fazer maquiagem então eu vou, né, adiar um pouquinho porque depois eu vou ter que fazer mesmo pra vocês então, esse vídeo como vocês já leram aí no título é o desafio labial, eu tenho 16% de bateria então vamos ver o que vai dar vou falar 5 frases e ele também vai falar 5 frases quem acertar mais aí no final ganha, tá? quem vai começar? você então? é, eu tô aqui, né? tá, então vamos lá pro primeiro frase o que você achou? beleza? beleza? eu entendi beleza no final Não está gritando É a última vez A vizinhança não mata A roupa A roupa Gente, ele está com música alta na orelha Para ficar mais difícil Não acertou, tá A vingança nunca é plena Mata a roupa É chave Fala como você está A última vez Eu amo minha Meus cabelos Ah, você ama a sua árvore? Não, eu odeio Não, não, não posso comer uma hora não Hoje eu não tenho Ah, está fácil Hoje eu não tenho Ah, hoje eu não tenho nada para dormir Não posso, não é? Eu acho que o sol está muito baixo O meu cabelo está muito cacheado O meu cabelo está muito cacheado Ah, essa você levou porque eu não consegui entender Ah, o peito do pé de Pedro é preto É ruim O peito do pé de Pedro é preto Vou acertar tudo Quase Os cabelos estão cheios Quase Seus cabelos Estão muito cheios É... Gente, a câmera descarregou Então eu aproveitei para fazer a pele aqui Do próximo vídeo que eu vou gravar Que é o tutorial de maquiagem Então... Vou tomar um alto E é por isso que eu estou aí igual fantasminha para vocês E daqui a pouco eu vou terminar E gravar o tutorial de maquiagem Tá bom? I wanna believe I wanna believe In love again I wanna believe Sapato? Não gosta de sapato? Não gosta de sapato? O que? Mais uma vez Três vezes O fone! O que é que tem o fone? O fone é parecido com o cabelo Ah, o cabelo já está desbotado Vamos lá Você quis me falir? Hum, continua Aquele clipe? Aquele clipe Mais uma vez Para comprar aquele creme verde Ah Pega, pega para mostrar Esse, gente Eu amo esse creme Já é o segundo que eu compro Eu não amo não Eu não amo não Ah, eu falo sério Ele custa 28 reais Mas rende pra caramba Aquele pequenininho que eu ia comprar De nove Com dois dias E ia acabar aqui Amo, amo demais Dá grifo, gente Já falei dele em vários vídeos O cheiro é bom? É o Cachos Evoluti Cachos Evoluti É Evoluti Cachos Definidos Tá, mexer Tem pacareca não? Não, pacareca Porque eu não preciso de nada não Vai Não, não estou tocando não Está tocando Está nada Olha Está tocando, começou outra Olha lá Quero me campe Não, eu comprei as árvores Comprei Não, você está falando enrolado comigo Estou não Mais uma vez, hein Eu comprei A fita Não De novo Eu pra você Eu falava devagarzinho Eu comprei A florzinha com muito amor e carinho É isso? Pode falar? Eu comprei a arvorezinha com muito amor e carinho Ah, foi quase Não é flor, é flor árvore Ele é árvore É florzinha Mas é uma arvorezinha Mas fala que aquilo é florzinha É uma arvorezinha É uma arvorezinha com muito amor e carinho É uma arvorezinha com muito amor e carinho A última vai Ah, essa é uma música muito lenta Espera aí Vou pensar aqui Vamos lá É só um dos passões, né? É bom Eu gosto de uma música que eu conheço Mil graus Mil graus Aleluia É fácil Eu só ia ter cabelo grande novamente E agora? Faltou? Ninguém perdeu Mas tem a nega Eu ou você agora? Eu já estou com ele na orelha Minha vontade de voltar para a gramada De novo Você Não, então vai você mais uma E se você acertar Elas sabem Se você não acertar eu ganho Estou usando batom tutifruti? Ah, quero agradecer o meu priminho lindo que me emprestou o fone Beijo, meu lindo Muito obrigada Porque, gente, eu ia gravar com o fone do iPhone Porque eu não tenho fone assim poderoso que abafa a orelha, né? Então eu ia gravar com o fone do iPhone Mas ele é bom É, mas tinha o melhor, né? Então eu gritei meu primo E ele me emprestou o fonezinho dele E ele me emprestou o fonezinho dele E ele me emprestou o fonezinho dele E ele abafa aqui dentro Então, gente, estou aceitando doação De quem quiser me dar um fonezinho assim, ó Também quero, preciso Aceito de presente Não ligo, não Meu aniversário já passou Mas eu aceito atrasado Aceito de dia das crianças adiantado De Natal Seja por isso, tá? Estamos aí Eu vi algumas meninas que gravaram de outro jeito Tipo assim, não tinha ganhador Era só pra acertar mesmo A Bia, né? Do Boca Rosa Com a Farquilha Elas gravaram Sem ganhador Era só pra acertar Então aqui eu fiz assim De ganhar Porque eu nunca ganho nada dele Então eu achei assim Uma oportunidade E foi difícil, né? Quase que eu não saio O blog é seu, mas o ganhador sempre sou eu, né? Sempre é ele Tá difícil, hein? Tá difícil Então é isso, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Nosso Vê, daí, tá um pouquinho atrasado Vou tentar agora no feriado Colocar os vídeos em ordem Gente, porque não é fácil Eu tô vendo meninas que trabalham com o blog Que só estão fazendo isso da vida Estão reclamando Que tá corrido Que tá puxado Imagina eu Que eu tenho um trabalho fora, né? O trabalho Além do blog Que não é um trabalho pra mim É um hobby, o blog Eu tenho um trabalho fora Então eu trabalho o dia inteiro Chego em casa a noite cansada E ainda pra produzir material pra vocês Tem sido puxado Mas eu tô dando o melhor de mim Acreditem Fiquei doente aí Pra piorar, né? Pra melhorar a situação Então eu espero poder atualizar aí O canal Tudo direitinho Ai, já falei muito, né? Falei muito Vamos dar tchau, meninas Tchau, até a próxima Quem gostou do vídeo faz o quê? Poxa filho, você nunca sabe Eu sei que tu l'as arrumou, eu sei Nem para escrever meus vídeos Não, eu sei, filho Calma, deixa eu pensar aqui Gostei Clique em gostei E se inscreva Se inscreve no canal Pra ficar por dentro dos outros vídeos Que a gente vai gravar juntos Então é isso Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Tchau Tchau